Teve agitação, risadas e até música. Quem olha de longe pensa que é uma festa. E até é, mas por um motivo sério. Essa é a primeira vez que os alunos do segundo ano de odontologia da Unicesumar foram para a clínica atender pacientes. E não é qualquer paciente não, hein? São crianças, muitas delas indo ao dentista pela primeira vez. Hoje foi o dia das crianças aprenderem a importância de escovar os dentes. E na semana que vem elas voltam para que os alunos possam ver se elas fizeram tudo certinho. Mas antes de ir para a clínica, os alunos passaram por uma longa preparação. Os alunos tiveram aulas expositivas sobre todo o conteúdo de prevenção, de biossegurança, de como se colocar nos equipamentos, de esterilização e da importância de um bom acolhimento de qualquer tipo de faixa etária de pacientes entre a chegada dele e o início do atendimento e o início do tratamento. Com tanta expectativa, é difícil segurar a ansiedade. Ainda mais para trabalhar com crianças. Dá um nervosismo, né? Primeira vez, atender e ainda mais pegar criança, que é um público meio complicado. Mas a gente foi muito bem preparado. A gente teve o imestre inteiro de aula teórica e a gente está confiante. É o primeiro paciente que a gente tem contato. Então a gente está bem animado, está bem preparado. E a gente tem alta confiança de que na próxima clínica, em que esses pacientes retornarão, nós vamos fazer um novo procedimento e como resultado, eles vão receber uma melhora muito significativa. Uma grande responsabilidade. E não é por menos. Isso é muito importante para o crescimento profissional deles. E eles sabem disso. Como nós vamos mais posteriormente, cada um se especializar em uma área, principalmente a área da odontopediatria, é muito importante, né? Porque existem várias crianças e para mim é uma sensação muito gratificante poder agora estar atendendo elas e ter essa experiência. Para o coordenador do curso de odontologia da Unicesumar, outro ponto positivo da atividade é a humanização do trabalho dos futuros dentistas. A gente aqui está prestando um serviço, um serviço comunitário, já que as crianças vêm de vários lugares e a gente não cobra nada para fazer o tratamento, né? Os alunos estão colocando em prática tudo o que eles aprenderam e é de forma gratuita. Mas é claro, é uma grande oportunidade para as crianças também. Muitas delas não têm esse hábito de escovar o dente ou até mesmo de higiene simples. Às vezes a gente tem que falar, lava as mãos, porque muitas vezes em casa eles não têm esse atendimento. É, foi uma tarde e tanto, especialmente para a Ariadne, que ficou encantada com a Unicesumar. Para mim estar em uma universidade é um sonho, porque eu nunca estive em uma universidade. E daqui uns anos, daqui uns 20 anos eu vou voltar aqui e quero fazer direito. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti